Mesa 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 Osso 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 Faca 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 Ele voou Ele voou Avô Avô Doente 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 Mensagem 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 Nadar 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 Sonho 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 Osso 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 Oralha Oralha Mesa Mesa Osso Osso Faca 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 Avô Avô Doente 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 Mensagem 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 Nadar Nadar Sonho Sonho Osso Osso Orelha Pai 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 Inferior 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 Cheio 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 Pão 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 Precisar 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 Urso 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 Agora 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 Ombro 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 Tênis 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 Pai Pai Inferior Inferior Cheio Cheio Pão Precisar Precisar Urso Urso Agora Agora Ombro Tênis Tênis Pálcum Pálcum Ents 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 Selvagem, 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 Selvagem Repousa, 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 Repousa Eu voo Esporte 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 Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Pintura 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 Pais 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 Antes Antes Somente Somente Volta 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 Selvagem 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 Repousa 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 Eu voo Eu voo Eu voo Esporte 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 Pintura 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 Apatado Eufante 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 Molhado Rato 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 Virar 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 Elogio 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 Estômago 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 Lápis 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 Toque 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 Visita 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 Pedir Empostado Pedir Empostado Elefante Elefante Molhado Molhado Rato 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 Virar 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 Elogio 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 Estômago 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 Lápis 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 Toque 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 Visita Visita Camisa 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 Azidar 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 Bombear 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 Vivo 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 Estude 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 Chegar 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 Triste 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 Fora 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 Vestem 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 Camisa Camisa Azidar Azidar Bombear 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 Vivo 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 Estude Estude Chegar Chegar Águia Águia Triste Triste Fora Veste Veste Longo 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 Dente Vente 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 Batata 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 Tesouras 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 Oficial 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 Comida 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 Corp 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 Juquita 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 Fábrica 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 Longo Longo Dente Dente Batata Batata Tesouras Tesouras Oficial Oficial Comida Comida Arroz Arroz Corpo Corpo Joquita 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 Fábrica 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 Vegetal 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 Avô 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 Boca 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 Almoço 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 Escova 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 Empurrada 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 Tio 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 Cortar 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 Escolher 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 Cor 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 Vegetal 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 Avô Avô Boca 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 Almoço Almoço Escova Escova Emμα Empurrada Empurra Empurrada Empurrada Tio 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 Cortar Cortar Escolher Escolher Cor Cor Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé 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 Presente 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 Darf 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 Jovem 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 Rápido 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 Anel, desenhar, 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 torre, torre, torre. Torre, prisão, 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 ficar de pé, ficar de pé. Pé, pé, presente, presente. Garfo, garfo, jovem, jovem. Rápido, rápido, anel, desenhar, desenhar, torre. Torre, prisão, prisão. Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Conversa. 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 Lights. 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 Academia. 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 Espirada. Esperado. 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 Auto 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 Comprar 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 Fido do Pé Fido do Pé Fido do Pé Fido do Pé Ligaço 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 Café da manhã Café da manhã Conversa Conversa Leite Leite Academia Experimentar Experimentar Esperar Esperar Alto Alto Comprar Comprar Ver do pé Ver do pé Ligar Conhecer 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 Interruptor 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 Mãe 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 Grande 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 Coçar 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 Chantar 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 Sorriso 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 Refeição 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 Certo 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 Clima 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 Conhecer Conhecer Interruptor Interruptor Mãe Mãe Grande Grande Caçar Caçar Chantar Chantar Sorriso 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 Refeição Refeição Certo Certo Clima Clima Viagem 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 Concede 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 Segredo 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 Quente 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 Fino 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 Amiga 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 Fumaça 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 Ventoso 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 Porco 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 Rompas 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 Concede Concede Segredo Segredo Quente Quente Fino 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 Amiga 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 Fumaça 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 Ventoso 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 Porco 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 Rompas 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 Cavalo 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 Lento 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 Borboleta 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 Calça 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 Trabalho 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 Dinheiro 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 Dinheiro, parte, 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 ponto, ponto. Ponto, ponto, usar, 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 sobrinho, sobrinho. Sobrinho, sobrinho. Cavalo, cavalo. Lento, lento. Borboleta. Borboleta. Calça. Calça. Trabalho. Trabalho. Dinheiro. Dinheiro. Par. Par. Comer. Ponto. Ponto. Usar. Usar. Sobrinho Sobrinho Muito 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 Cozinha 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 De volta De volta De volta De volta Responda 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 Filho 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 Voleibol Filho 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 Saia Sujo Sujo Forte Muito Cozinha Cozinha De volta De volta Responda Responda Filho Filho Volaibol Volaibol Ponte Ponte Saia 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 Sujo Sujo Forte Forte Feio 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 Cutar 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 Nariz 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 Herói 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 Em 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 Outono 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 Verde 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 Juntos 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 Fácil 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 Feio Feio Cutar Cutar Nariz Nariz Herói Herói Mover Mover Em Em Outono 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 Verde Verde Juntos 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 Fácil Fácil Serpente 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 Caminhar 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 Geleia 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 Ervilha 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 Descansar 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 Guarda 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 Braço 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 Preto 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 Pequeno Pequeno Serpente Serpente Caminhar 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 Geleia Geleia Ervilha 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 Descansar Entretudo Temod Strouche declaräft Ba diffic Preto Preto Sñorita Sñorita Pequeno Pequeno Kronograma 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 Dança 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 Filha 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 Contra 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 Pél 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 Sobrinha 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 Caderno 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 Bravo 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 Romance 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 Gostar 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 Cronograma Cronograma Dança Dança Filha Filha Contra Contra Pelo Pelo Sobrinha Sobrinha Caderno Caderno Bravo Bravo Romance Romance Gostar Gostar Vitória 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 Legal 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 Choro 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 Leva, 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 buraco, buraco, buraco. Buraco, imenso, 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 doce, doce. Doce, doce. Preocupação. 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 Louco. 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 Frango. 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 Vitória. Vitória. Legal. Legal. Choro. 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 Leva. Leva. Buraco. Buraco. Imenso. 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 Doce. Doce. Preocupação. 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 Louco. Louco. Frango. Frango. Pescoço. 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 Kof, 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 Músculo, 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 Músculo. Amarbo. 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 Mau. 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 Fortuna. 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 Grosso. 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 Convite. 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 Dormir. 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 Pescoço. Pescoço. Velho. 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 Corre. Corre. Músculo. Amarbo. 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 Mau. Fortuna Fortuna Grosso Grosso Convite Convite Dormir Dormir Sala de aula 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 Dedo 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 amarelo 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 peito 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 comer 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 mosca 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 frumiga frumiga venha 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 país 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 exposição 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 sala de aula sala de aula dedo dedo amarelo amarelo peito 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 comer 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 mosca mosca se quem tomada de aula nobita dia e Formiga, venha, venha, país, país, exposição, exposição, ver. Ver, ver, ver. Jardim, 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 jardim. Passar, passar, passar. Vaca, 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 vaca. Livro, livro, livro. Terminar, terminar. Terminar, terminar. Caro, caro. Caro, caro. Cola, cola. 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 Gravata. 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 Bicicleta. 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 Ver, ver. Jardim Jardim Passar Passar Vaca Vaca Livro Terminar Terminar Caro Caro Cola Cola Gravata Gravata Bicicleta Bicicleta Falar 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Pensar 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 Guax 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 Ovo 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 Novamente 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 Bode 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 Fraco 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 Joelho 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 Pugaço 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 Falar Falar Jardins Lógico Jardins Lógico Pensar Pensar Gás Gás Ouvo Ouvo Novamente Novamente Bode Bode Fraco 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 Joelho Joelho Pugaço 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 Apagador 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 Obrigado. 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 Verifica. 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 Confome. 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 Enviar. 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 Contar. 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 Memória. 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 Por aí. Por aí. Por aí. Por aí. Compreendo. 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 Apagador. Apagador. Obrigado. Obrigado. Verifica. Verifica. Conforme. Conforme. Enviar. Enviar. Contar. Contar. Memória. Memória. Por aí. Por aí. Compreendo. Compreendo. Ponto. Ponto. Baixo. 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 A floresta. A floresta. A floresta. A floresta Enfermeira 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 Exame 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 Mentira 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 Fique 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 Mueva 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 Rocha 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 Contagem 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 Feliz 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 Baixo 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 A floresta A floresta Enfermeira Enfermeira Exame 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 Mentira 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 Fique 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 Mueva Mueva Moeda Rocha Rocha Contagem Contagem Feliz Feliz Tijela 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 Popte 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 Costa 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 Levar 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 Mão 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 Ótimo Mão 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 Ferver 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 Tijela Tijela Pópto Pópto Costa Costa Lavar Lavar Mão Mão Família Família Cão Cão Ótimo Ótimo Maçã Maçã Ferver Ferver Carne 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 Fêmea 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 Régua 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 Casal, 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 relógio, 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 leão. Leão, 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 porta, 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 porta. Lição, lição, lição. Água, 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 água. Água, ampla, ampla, ampla. Carne, carne. Fêmea, fêmea. Arrégua, arrégua. Casal, casal. Relógio, relógio. Relógio, leão, leão. Porta, porta. Lição, lição. Água, água. Água, ampla. Ampla. Vriz. 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 Flor. 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 Gis 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 Tia 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 Sozinho 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 Ambos 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 Depois de Depois de Depois de Degrau 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 Dirigir 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 Chão 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 Rir Rir Flor Flor Giz Giz Tia Tia Sozinho Sozinho Ambos Depois D Depois D Degrau Degrau Dirigir Dirigir Chão Chão Golpe 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 Dizer 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 Doces 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 Medic 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 Desculpa 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 Socorro 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 Bonita 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 Coelho 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 Doces Doces Perna Perna Médico Médico Desculpa Desculpa Socorro Socorro Bonita Bonita Coelho Coelho Medo 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 Cedo 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 Fresco 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 Patos 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 Olho 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 Ter 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 Através 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 Casar 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 Chapéu 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 Gato 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 Medo Medo Cedo Cedo Fresco Fresco Pato Pato Olho Olho Ter 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 Através Através Casar Casar Chapéu Chapéu Gato Gato Aprender 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 Seco 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 Nublado 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 Encontrar 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 Ausentes 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 Val 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 Latido 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 Vejo 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 Sangue 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 Aprender Aprender Dentista Dentista Seco Seco Nublado 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 Encontrar 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 Ausentes Ausentes VES Val 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 消え Val 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 Vitão respiratismo Hallelujah Latido Vejo Vejo Sangue Sangue Esperança 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 Gritar 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 Faço 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 Professor 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 Ler 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 Pergunte-se 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 Pergunte Crescer 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 Azul 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 Apreciar 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 Verbeiro 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 Esperança Esperança Gritar Gritar Faço 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 Professor Professor Ler Ler Pergunte-se 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 Crescer Crescer Azul Azul Apreciar Apreciar Verbeiro Verbeiro Puxar 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 Atrás 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 Ceg 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 Mudança Fritar 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 Placa 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 Frio 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 Claro 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 Manter 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 Puxares. Puxares. Atrás. Atrás. Segue. Segue. Mudança. Mudança. Fritar. Fritar. Placa. Placa. Frio. Frio. Claro. Claro. Manter. Manter. Rã. Rã. Voa. 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 Pausa. 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 Chuteiras. 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 Bombeiro Bombeiro Velozes 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 Colocar 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 Cadeira 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 Cozinhar 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 Tartaruga 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 Pipa Boa Boa Pausa Pausa Chuteiras 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 Bombeiro 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 Velozes Velozes Colocar 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 Cadeira 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 Cozinhar 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 Tartaruga 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 Pipa 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 Orgulho 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 Baixa A Vaishe. 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 Vratu. 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 Pimenta. 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 Morrer. 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 Humano. 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 Cotovelo. 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 Dar. 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 Bolsa. 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 Crida. 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 Orgulho. Orgulho. Baixa. Baixa. Barato. Barato. Pimenta. Pimenta. Morrer. Morrer. Humano. Humano. Cotovelo. 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 Dar. Dar. Bolsa. Bolsa. Crida. Crida. Voto. 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 CINZENTO. 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 Para trás. Para trás. Para trás. Para trás. Asshar. 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 POR 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 ALUNA 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 QUER 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 COM LICENÇA COM LICENÇA COM LICENÇA COM LICENÇA AÇÚCAR 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 SANDUÍCHE 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 Voto Voto Cinzento Cinzento Para trás Para trás Assar Assar Por Por Aluna 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 Quer Quer Com licença Com licença Açúcar Açúcar Sanduíche Sanduíche Bebida 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 Viver 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 Futebol 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 Castanho 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 Vates 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 Policial 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 Imagem 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 Alguia 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 Difícil 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 Cufinho 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 Bebida, bebida, viver, viver, futebol, futebol, castanho, castanho. Vades, vades, policial, policial, imagem, imagem, alegria. Algria, difícil, difícil, cofinho. Corfinho. 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 Corfinho.